E olha só rapaziada, quando eu falo que é o melhor lugar pra comprar carne é aqui no Mercadão da Feira Olha só a qualidade dessa carne de sol, hein? Sol luxo, hein? E olha só, ponta de peito E aí, você acha assim em outro lugar? Não acha não rapaziada, só no Mercadão da Feira aqui Você vai encontrar essa qualidade, hein? Alcatra, alcatra com maminha, olha só que top, luxo, poxa, um mole Não acha, não acha, em outro lugar você não vai achar carne de qualidade igual o Mercadão da Feira Aqui só chega as top, hein? Só o luxo O pessoal já tá por aqui, hein? E aqui é em Bom Jesus da Lapa, rapaziada, Bom Jesus da Lapa, Bahia, hein? Eu deixei nos comentários se vocês conhecem nossa cidade aí Bora pra cima, hein? Não tem igual, hein? Olha só que luxo essas peças de colchão duro Pra mim, o melhor lugar pra comprar carne é no Mercadão da Feira O melhor lugar pra tá comprando sua carne, hein? Sua qualidade, vou dar mostrando pra vocês aqui agora, só o luxo, ó O Mercadão da Feira pra mim é o melhor lugar E aí E aí Obrigado.